Conjunto terminado, a calcinha, a parte de cima do biquíni. E o vestido, que pode ser usado como saída de praia também, formando o conjunto. Muito lindo, eu amei. Quem gostou, por favor, deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima videoaula. Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na aulinha de hoje, gente, nós vamos aprender a fazer uma calcinha de biquíni pra combinar com aquela parte de cima que eu fiz na aula anterior, tá? Os materiais que a gente vai utilizar, eu vou utilizar o que sobrou da linha Charme, que eu fiz a parte de cima. Então, sobrou, ó. Tem bastante. É a Charme Natural. Ela vem com 396 metros. Ela é 100% algodão. E a agulha sugerida aqui é a de 2,5 a 3 milímetros, tá? A cor dela é a 0020. Eu vou usar a minha de 2,5, porque eu quero a calcinha mais fechadinha. Então, eu vou utilizar a minha agulha de crochê de 2,5 milímetros, tá? Nós vamos utilizar também a tesourinha. E eu vou pegar aqui, pra mim, fazer... Eu vou me basear numa calcinha que eu tenho aqui de biquíni minha. Vocês podem fazer o mesmo, mas assim, eu vou... No decorrer, eu vou falando como que a gente pode fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá bom? Essa aqui eu vou fazer um tamanho G a GG. É, porque eu vou fazer um pouquinho maior aqui, assim, porque por ser crochê, eu acho que a gente se sente mais segura, né? Então, eu vou fazer um pouquinho maiorzinha que essa daqui, mas no decorrer do vídeo, eu vou falando pra vocês. Vamos começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude, né? Que faça com que tudo dê certo. Colocando Deus à frente de tudo que a gente for fazer, pode ter certeza que tudo fica mais fácil, né? Então, vamos lá, que Deus me abençoe e nos abençoe. Então, nós vamos começar aqui fazendo a laçadinha inicial. E aqui, gente, eu vou colocar, vocês podem fazer igual, só que nós vamos começar a fazer pela parte de trás, tá? Nós vamos colocar um número de correntinhas que seja assim, ó, que fique desse tamanhinho aqui. Vamos ver quanto que tem em centímetros. Aqui, olha, ele tem aproximadamente sete centímetros e meio. Eu vou fazer o total de correntinhas aqui com oito centímetros. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos medir. Tá pequeno ainda. Quatorze, quinze e dezesseis. Vamos ver aqui. Olha, oito centímetros, tá? E aqui, ó, como eu falei, eu fiz com duas correntinhas a mais, porque eu quero que fique maiorzinha. Vou segurar aqui o meu último ponto. Vou fazer mais três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no último ponto que eu segurei, vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha que eu fiz aqui. Tá? Eu vou finalizar as minhas correntinhas aqui, aí eu volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos altos, completando todas as correntinhas. Gente, lembrando que essa é a parte de trás, tá? A parte de trás, a gente faz a primeira carreira de pontos altos, e a partir da segunda, a gente já começa a fazer os aumentos. Então, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e nesse mesmo pontinho que eu fiz as correntinhas, eu vou fazer um outro ponto alto. E agora, é um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu chegar lá no último, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, tem meu último pontinho. E aí, tem as correntinhas, que a gente vai trabalhar os dois últimos pontos em cima das três correntinhas, tá? Vou introduzir minha agulha aqui, vou fazer um ponto alto. E nesse mesmo, nessa mesma argolinha que eu coloquei o ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Ó, e ela já vai começando a abrir os lados. Tá vendo? Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, no mesmo pontinho que eu fiz as correntinhas, eu coloco um aumento, faço um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu continuo, um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de base. Eu vou fazer o meu até chegar lá na pontinha, aí eu volto com vocês. Tô chegando novamente aqui no final, ó, aqui eu tenho as minhas, o meu último pontinho alto, antes das correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha, introduzo a agulha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugarzinho e faço outro ponto alto. Então, eu fiz um aumento no começo aqui e um aumento no final. Novamente, três correntinhas, viro o meu trabalhinho e no mesmo pontinho eu vou fazer outro ponto alto, que é mais um aumento. Então, eu vou fazer assim, gente. Fazendo um aumentinho de cada lado, até aproximadamente eu chegar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês e falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá bom? Gente, eu resolvi voltar só pra mostrar mais uma carreirinha, ó. Tô aqui no meu pontinho alto, pra vocês não esquecerem de pegar as correntinhas aqui, ó, tá? E colocar dois pontos altos dentro dela. Olha como que vai ficando, tá vendo? Eu quis um pouquinho maior, então, ele tá ficando um pouquinho maior de cada lado, ó. Eu prefiro assim, no crochê, porque eu acho que dá mais segurança, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou fazer a minha parte de trás aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho, faço um pontinho alto. E pra cada pontinho alto da carreira de base, agora, um pontinho alto. Tá bom? Aí, depois eu vou ensinar vocês a colocar um forrinho aqui também, que vai ficar bem bonitinho isso aqui. E vai fazer parte, né, gente? Olha, vai fazer conjunto com a parte de cima aqui, que eu já fiz. E com a saída, né? Essa saída ficou divina, gente, fala a verdade. Eu amei essa saída de praia, ou vestido, né? Se você fizer o forrinho, que nem eu falei, pode usá-lo como vestido também. Eu pretendo também fazer um forrinho pro vestido, pra usar como vestido e como saída de praia, tá bom? Bom, gente, ó. A parte de trás aqui tá pronta, da calcinha. E eu fiz aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu fiz dezesseis carreiras, tá? Por que que eu não fiz mais? Porque, olha, colocando aqui, olha, na viradinha aqui. Vocês podem ver que aqui em cima ela ficou um pouquinho menor. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu não quero que essa cava aqui fique muito lá em cima, porque eu acho muito feio isso. Então, eu vou começar, eu parei aqui, fiz as dezesseis carreiras. Aqui, ó, arrematei a minha linha, tá? Depois a gente vai continuar pra emendar uma de cada lado. E agora, nós vamos começar a fazer a parte da frente, tá? Eu amarrei aqui, ó, a minha linha. E aqui, eu já vou segurar. Eu vou introduzir minha agulha. No primeiro buraquinho aqui, vou puxar e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, aqui, gente, pra cada pontinho que você fez, pra iniciar a parte de trás, você vai fazer um pontinho alto. O mesmo, a mesma quantidade de pontinhos que tiver nessa primeira parte aqui, da parte de trás, vai ter que ter na parte da frente. E aqui, ó, eu vou levantar um pontinho alto pra cada pontinho da base. Tá bom? Inclusive, aonde nós começamos. Aqui tem o ponto alto, e aqui do lado de cá tem as correntinhas. Em cima das correntinhas, a gente vai fazer também um pontinho alto pra cada ponta, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois eu volto com vocês. Olha, então, aqui, aonde eu comecei a calcinha, que a parte de trás tinha 17 pontos, essa aqui também ficou com 17 pontos. E aqui, a gente vai levantar três correntinhas, virar o trabalhinho. E agora, aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente não vai ter aumentos. Na parte da frente, agora, o que que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar uma carreira de aumento, uma não. Uma de aumento, uma não. Então, essa primeira carreira aqui, considerando que essa é a primeira carreira que seria com aumento, mas nós não vamos fazer nessa. Nós vamos fazer só na próxima. Então, aqui, ó, essa carreira vai ser normal. Ponto alto em cima de ponto alto. E nós não teremos nenhum aumento. Agora, na próxima, nós já vamos começar fazendo. Aí, a gente faz na próxima aumento, na seguinte não. Na próxima aumento, na seguinte não. Terminando aqui, ó, nem precisei cortar o vídeo, né? Não esquecendo aqui das correntinhas também. E agora, aqui, ó, a gente faz três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E agora, assim, aqui eu vou colocar um aumentinho, ó. Nessa daqui, eu coloco um aumentinho. Eu faço as três correntinhas e um pontinho alto no mesmo buraquinho. Sigo um ponto alto pra cada ponto da carreira. E eu vou fazer a minha, que a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Tenho o ponto alto antes das três correntinhas. Fiz o meu pontinho alto. E aqui em cima, ó, das correntinhas, é que nós vamos colocar os dois pontinhos altos. Então, faço um e no mesmo buraquinho da correntinha, eu introduzo minha agulha e faço outro pontinho alto. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz o primeiro aumento. Nessa próxima carreira, nós não vamos fazer nenhum aumento. Tudo normal, ó. Subo, venho aqui, ó, no próximo ponto, já faço um ponto alto. E assim, eu vou seguir, gente, fazendo essa carreira sem aumento, a próxima com aumento, a seguinte sem. Então, a gente vai fazer uma sim e uma não com aumento. E o que que eu vou fazer aqui? Se atrás eu fiz 16 carreiras, na frente eu vou fazer 14. Por quê, gente? Por causa dessa viradinha aqui, ó. A parte de trás sempre tem que ter um pouquinho mais de carreira. Talvez uma ou duas. Eu, no caso, no meu aqui, eu vou deixar duas. Tá? Então, eu vou fazer aqui 14 carreiras. Intercalando uma carreira com aumento e a outra não. Aí, eu volto com vocês pra ensinar a fazer as laterais, tá bom? Tá, me roscou aqui. Que aqui é só uma repetição, né? Dando a parte de trás. Só que intercalando uma carreira assim e uma não de aumento. Tá bom? Ó. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Bom, gente, terminei aqui a frente, tá? Agora, a gente vai fazer as laterais da calcinha, tá? Então, aqui, ó, eu terminei. Eu vou continuar fazendo um total de 20 correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, ó. Tá? Agora, aqui, eu vou cortar a linha. E vou arrematar essa parte. Vou vim desse lado aqui, ó. Tem aqui as três correntinhas. Eu vou colocar na terceira correntinha de baixo pra cima. Vou introduzir a minha agulha. Vou puxar. Dá um nozinho. E vou levantar aqui também 20 correntinhas. Ó, passo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tá? Fiz aqui minhas 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, escapou uma. E vinte. Também aqui, ó. Corto minha linha. E arremato. Fiz isso na parte da frente, vou fazer também na parte de trás. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, agora aqui, ó, tá vendo as correntinhas, né? Nós vamos fazer a parte da frente primeiro. Aqui, ó, nas correntinhas. Como eu cortei a linha, eu tive que introduzir a linha aqui e dar o meu nozinho. Eu poderia ter feito três, vinte e três e voltado, né? Mas eu esqueci e cortei. Então, vamos lá. Eu levanto aqui três correntinhas. E agora aqui, ó, pra cada pontinho alto que eu fiz aqui, dos vinte, eu vou... Pra cada correntinha, eu vou fazer um pontinho alto. Ó. Tá vendo? Pra cada correntinha aqui que eu fiz, eu faço um pontinho alto. Eu vou fazer até chegar ali na parte aqui da frente, tá? E eu já volto. Cheguei aqui, ó, na parte de cima da frente. Vou fazer um pontinho aqui bem em cima das correntinhas, ó. Tem que fazer o pontinho bem em cima aqui das correntinhas, tá? Ó. E agora, é um pontinho pra cada ponto da carreira de base. Pontinho em cima de pontinho. Eu vou fazer toda a minha, a extensão da minha frente aqui, e vir aqui nas correntinhas, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Aí, depois eu volto com vocês, que a gente vai começar a trabalhar o ponto fantasia. Cheguei aqui no finalzinho, ó, no último pontinho, faço um pontinho alto. E olha como que ficou a nossa frente. Tá? Agora aqui, eu vou levantar três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho. Nesse comecinho, eu vou pular esse primeiro pontinho, vou nesse, e vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto. Vou fazer uma correntinha só, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Ó. Vai ficar assim. Essa partinha aqui, nós vamos passar o cordãozinho. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois, três. No quarto, eu vou fazer novamente, ó. Um pontinho alto, outro pontinho alto no mesmo pontinho de base. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. E faço mais dois pontos altos. Fiz outro lequinho. Uma correntinha de espaçamento, opa. Uma correntinha de espaçamento, pulo. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu vou fazer outro lequinho. Um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço outro pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, dois, três. No quarto, faço outro lequinho. Um ponto alto, outro ponto alto no mesmo ponto de base. Gente, essa linha aqui tá me dando trabalho. Faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo pontinho e faço outro ponto alto. Olha como que vai ficar. Aqui, eu vou trabalhar o mesmo ponto do vestido. Uma correntinha, só que lá o espaçamento aqui é maior, eu não quero o meu espaçamento maior. Se vocês quiserem um espaçamento maior, vocês podem dar duas ou três correntinhas aqui e pular mais pontinhos aqui de base. Eu vou fazer assim o meu mais fechadinho, tá? Pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, introduzo minha agulha, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto e volto no mesmo ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, dois, três. No quarto, eu vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha de espaçamento e mais dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. Eu vou fazer o meu aqui até lá o finalzinho, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Estou terminando aqui, ó. Um, dois, três. Vou fazer meu último lequinho. E aqui, ó, laçadinha na agulha. Tenho esse pontinho aqui, venho na primeira correntinha aqui, ó. E termino com um pontinho alto. Tá? Do mesmo jeito que eu comecei aqui, ó. Subindo três correntinhas e pulando um pontinho aqui do mesmo jeito, tá? Pulei esse pontinho e fiz em cima das correntinhas. Bom, gente, agora aqui, ó, a gente vai repetir. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Tá? Venho aqui, ó, no meio do lequinho, vou fazer outro lequinho. Um ponto alto, outro ponto alto no mesmo espacinho de uma correntinha. Uma correntinha, laçadinha na agulha e volto. E faço mais dois pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaçamento por quantas carreiras a gente quiser, tá? Eu vou fazer o meu aqui, ainda não sei com quantas carreiras que eu vou fazer. Porque, como eu falo pra vocês, eu vou fazendo junto com vocês. E quando eu tiver terminado, que eu ver que ficou uma altura legal, eu volto pra falar pra vocês com quantas carreiras eu fiz. Provavelmente, vai ser entre seis e oito carreiras. Eu acho que seis tá bom, porque depois a gente termina com a carreira de pontinhos altos, né? Que eu vou passar o pontinho alto e ainda acabo com uma carreirinha de ponto baixo. Que eu vou passar o elástico, que eu esqueci de falar pra vocês. Que precisa de elástico daquele fininho roliço. Então, a gente tem que prestar atenção nisso pra também não ficar muito alto, né? A não ser que a pessoa goste bem alto, porque tá usando também, né? Tá usando bem alto. Eu, particularmente, não gosto, tá? Não gosto muito baixinha, mas também não gosto lá em cima, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó. Aí, depois, eu volto com vocês pra falar com quantas eu fiz aqui, tá bom? Essa é a minha parte da frente. Tá? Olha como que tá ficando bonita. Aí, depois, eu volto com vocês e falo quantas eu fiz. E a parte de trás, gente, vai ser a mesma coisa, tá? A gente começa aqui nessa... Amarrando o fio aqui nessas correntinhas que nós fizemos aqui do lado, tá? A gente amarra aqui, sobe três correntinhas e faz um pontinho alto por toda a extensão da parte de trás até chegar aqui. Aí, volta trabalhando o pontinho fantasia. Acho que não tem necessidade de explicar isso aí mais, né? Porque é uma repetição dessa parte da frente. Então, eu vou fazer a minha aqui, vou fazer a parte de trás também. Aí, depois, eu volto pra falar pra vocês dos acabamentos e de quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? Gente, um favorzinho aí, deixa eu pedir pra vocês. Não esquece aí de se inscrever, quem não é inscrito. De ativar o sininho que tem aí do lado. Coloca todas as minhas publicações pro YouTube te avisar. E não esquece, gente, deixa um like aí e compartilha também com seus amigos, com seus grupos aí no Facebook. Dá uma forcinha aqui pra mim, tá bom? Como eu não tenho patrocínio de ninguém, como eu sempre falo, eu peço a ajuda das amigas aí, dos amigos, pra que pelo menos se inscreva aí no meu canal, dá uma forcinha pra mim, tá bom? Até lá, então. Eu volto com as minhas carreiras prontas. Bom, pessoal, terminei aqui, olha, a parte da frente, tá? Eu fiz uma, olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras e terminei com uma carreira de ponto alto. Se vocês quiserem, pode fazer mais, tá? Quantas carreiras aí vocês quiserem, acharem que forem necessário para o tamanho de vocês. Agora, aqui, olha, tô na parte de trás. Aqui também eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E agora, nós vamos começar a fazer a carreirinha de ponto alto. Eu só voltei pra ensinar. Olha, faço três correntinhas, viro o trabalhinho. Vem aqui, olha, nesse vãozinho, faço um pontinho alto. Vem em cima do primeiro pontinho alto do Vzinho, faço um pontinho alto. Vem aqui, olha, no segundo pontinho alto do Vzinho, faço um pontinho alto. Nessa correntinha aqui que nós fizemos, uma correntinha, a gente não faz. Vem aqui no próximo, faz um pontinho alto, outro pontinho alto. Aí, eu já pulo pro próximo ponto alto. Então, eu vou ignorar as correntinhas. Eu vou fazer ponto alto só em cima de ponto alto. Por que, gente, isso? Pra dar uma leve fechada na parte de cima. Uma leve acinturada, né? Ó. Então, aqui, a gente só vai trabalhar a primeira correntinha aqui, ó. A partir daí, é só em cima dos pontos altos e a gente vai ignorar todas as correntinhas, tá? Ó, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, pra colocar o elástico, eu vou colocar na cintura, na frente, atrás e nas pernas, tá? Eu comprei esse elástico aqui, ó. Fininho, roliço, tá? Então, olha, eu acabei aqui, ó. Agora, eu vou voltar fazendo uma carreirinha de ponto baixo. Então, o que que eu faço? Eu coloco o meu elástico aqui atrás, ó. Com uma agulhinha, eu vou dar um pontinho nele só pra segurar aqui, ó. Costuro bem ele, tá? Porque ele tem que ficar presinho aqui pra não escapar. Ó. Uma linhinha de costura mesmo, tá? Pra ficar bem fininha. E costuro, vai e vem, ó. Vem de trás pra frente. Ó, e agora, de frente pra trás. Deixa bem firme, costura várias vezes, tá? Ó. Que é pra ele não escapar aqui, a hora que a gente puxar ele. Tá, olha, vem até um pouquinho mais pra frente. Volto. Você vai fazendo várias vezes até você sentir que ele tá firme, ó. Volto aqui no comecinho, pra ele ficar bem preso. E agora, ó, eu já senti que ele tá bem firme. E aqui, eu vou dar o meu nozinho, ó. Passo aqui novamente. Ó. E aqui, eu dou um nozinho. Tá? Venho de novo, um pouquinho mais pra cá. Pegando lá, pegando lá embaixo, pra ajudar do outro nozinho. Ó. Aqui eu corto a linha, porque eu já... Vamos separar esse aqui. E agora, gente. Eu vou... Fazer assim, ó. Eu terminei aqui com pontinho alto, né? Fiz a carreirinha minha de pontinho alto. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Tá? E aqui, ó, eu vou tecer um pontinho baixo pra cada pontinho, ó. Aqui, eu vou pegar nele aqui por baixo. Ó, vou fazendo um pontinho baixo. Nesses primeiros aqui, fica mais difícil. Porque a gente costurou, né? Ó. Eita, peraí. Ó. Então, eu vou fazendo agora, ó. Um pontinho baixo pra cada pontinho... Que eu fiz aqui, segurando o meu elástico. Tá? Ó, ele não aparece. E eu vou fazer isso daqui até chegar lá no finzinho. Ó, é bem facinho, gente. Esse é o meu jeito de colocar elástico, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês chegando lá na ponta, o que que eu faço? Eu estico ele um pouquinho e costuro lá. É só isso aí. Mais eu vou fazer. Mais eu vou fazer e aí, depois eu volto com vocês pra mostrar, tá bom? Olha, tô terminando de pôr meu elástico aqui, tá? Aqui, eu paro um pouquinho, tá? Não cortei meu elástico, ó. Ele tá aqui, toda a parte dele. Tem bastante. Então, agora, o que que eu faço, gente? Olha, aqui tá normal. Agora, eu vou dar uma leve puxadinha nele, ó. Pra dar uma leve franzida aqui, ó. Tá? Vou puxando. Até eu achar que tá bom. É só pra me dar uma segurança mesmo, tá? Ó, você vai puxando assim, ó. Ele vai franzindo. Não terminei aqui ainda, ó, tá? Ó, eu vou puxando ele. Prontinho, ó. Eu vi que tá bom, tá? Vou soltar um pouquinho mais aqui, ó. Por que que eu não corto? A gente não corre o risco aqui de ele escapar. Então, ó. Tá vendo? Ficou bem levemente franzido mesmo, olha. Depois aqui, a gente vai acertando, né? E aqui. Tá bom o jeito que eu quero? Tá. O que que eu vou fazer? Não corto ainda. Segura aqui. E aí, eu venho com a minha agulha novamente. Cadê minha agulha? Achei. Vou costurar ele aqui, ó, nesse pontinho de baixo. Igual que eu fiz lá no comecinho. Não cortei ainda. Tá, ó. Costuras de vai e vem. Cuidado só pra não costurar a linha da... Do crochê, né? Vou costurando. Como eu fiz lá na frente, até eu sentir que ele tá bem costuradinho, bem... Não é pra costurar a linha. Gente, eu acho o jeito mais fácil de pôr assim, sabe? Tem gente que já corta na... Na medida, coloca. Eu tenho meio medo de... De escapar, ó. Agora aqui... Eu vou dar os meus nozinhos. Sempre pegando, ó, gente, aqui. Eu fiz uma linha bege. Beige no meio cru, né? Dou vários nozinhos. Prontinho. Agora aqui, eu posso cortar a linha que eu costurei. Posso cortar o meu elástico, ó. E ele não vai escapar. E agora aqui, eu continuo fazendo... Os meus pontinhos. Pontinhos baixos, ó. Fica meio dificinho aqui, fica. Ó. Fiz um pontinho baixo. E venho aqui nas correntinhas onde eu comecei. Termino com um pontinho baixo. Ó, ele ficou levemente franzido. Aqui eu posso cortar a minha linha. E arrematar. Eu vou fazer isso aqui na parte de trás também, não. Na parte da frente, que essa é a parte de trás. Aí, depois eu volto pra ensinar vocês a fazer a... A parte das perninhas e o forrinho também, né? O forrinho eu coloco antes de... De colocar o elástico. Tá bom? Ó. Tá vendo? Ele fica só levemente franzidinho. Na hora que você põe no corpo, ele estica. Tá? E o elástico é esse aqui, olha, gente. É esses que tá usando pra colocar em máscaras, ó. Tá vendo? Gente, olha, o forrinho meu, eu precisei cortar aqui no meio, porque o meu tecido não... Era um tecido que eu tinha aí. Eu quis aproveitar, então, ele não dava certo pra cortar os dois juntos. Mas vocês podem cortar ele inteirinho, tá? Sem essa... Sem essa emenda aqui no meio, tá? Porque eu vou costurar aqui com a máquina. Então, o que que vocês têm que fazer pra quem não tiver máquina? Cortou o forrinho, fez o moldinho, cortou. Vocês vão colocar em cima. Gente, eu fiz o meu duplo, tá? Ó. Eu vou fazer branco, porque eu não gosto de fazer bege, porque eu acho que vai parecer que a gente tá sem nada por baixo. Então, eu fiz o branco, porque eu acho que fica... Dá um visual bonito. E aqui quase nem vai aparecer muito, né? Porque o ponto é bem fechado. Então, o que que vocês têm que fazer, gente? Coloca... Corta o forrinho um pouquinho maiorzinho aqui, olha, como eu cortei. Tá vendo? Ó. Aqui vocês vão colocar ele por cima, prende com alguns alfinetes. E aqui, ó, vocês vão com a agulhinha bem... A linha bem fininha e uma agulhinha fininha também, vocês vão costurando aqui, ó. Tá? Eu não vou costurar, só vou passar pra vocês verem, ó. Vai, sobe... Vai fazendo aquela costurinha de... De máquina mesmo. Ó. A linha tava corta, escapou, né, gente? Desculpa. A minha, eu vou passar na máquina, como eu já falei. Agora que vocês vêm aqui, ó, faz assim. Vai fazendo assim, ó. Sobe e desce, tá? Ó. Vai fazendo, sobe e desce. E vai costurando o forrinho no biquíni. Ó. Vai dando pontinho bem pequenininho. Esse aqui ficou meio grandinho, porque eu tô filmando e fica... A câmera fica na frente, é difícil de eu enxergar. Então, é isso aí, gente. Olha, vocês vão colocando. Chega aqui em cima, dobra também, ó. Até chegar na... Aqui tá muito grande. Até chegar aqui, ó, na medidinha do... Onde terminam os pontinhos altos, tá bom? E vai costurando. E vai costurando, vai alinhavando aqui. Ou se vocês quiserem, colocar e dar uma alinhavada grande, depois vim costurando pra ele ficar firme, pra não sair fora. Também é uma ótima opção. Porque aqui, depois, a gente vai fazendo a carreirinha de ponto baixo com o elástico. Então, você entra bem ele aqui, ó. Deixa bem em cima do... Vai costurando bem em cima aqui do... Dos pontinhos altos aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, porque a minha eu vou costurar na máquina. Graças a Deus, esse ano eu ganhei uma máquina de costura, né? E... Lá tá sobrando, porque... Tá errado aqui, eu preciso baixar mais aqui. Então, eu vou fazer a minha aqui, vou costurar. Depois, a gente vem pra fazer, passar os elásticos nas pernas. Bom, gente, olha, já coloquei aqui numa das perninhas o elástico, tá? Numa das perninhas, não, uma das pernonas aqui, né? O elástico. Olha aqui, eu fiz um acabamento com um cordão de correntinhas pra dar um lacinho. Coloquei um terminalzinho, só que eu só achei um. Era pra ter mais, mas eu não achei. Trancei aqui, ó. Tá vendo? Eu achei que ficou muito lindo. Agora, nós vamos fazer a outra perninha juntas. Então, gente, é assim. Nós vamos começar a fazer os pontinhos baixos daqui. Vamos percorrer aqui, ó. Só com pontinho baixo. Até chegar aqui, ó. Aqui na perna, que a gente vai colocar... Que eu coloquei, né? O elástico. Até aqui, ó. Aí, depois a gente continua contornando só com pontinhos baixos. Vamos lá? Bem aqui, ó. Onde eu terminei os pontinhos baixos. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar minha linha. Vou dar um nozinho. Já vou segurar aqui, ó. E aqui a gente vai contornar ela com pontinhos baixos, ó. Então, eu introduzi a agulha, puxei. Fiz um pontinho baixo. Venho no mesmo lugar e faço outro pontinho baixo. E agora, aqui, ó. Eu vou contornando com pontinhos baixos, ó. Onde tem pontinho alto, eu coloco dois pontinhos baixos. Tá vendo? Essa parte aqui, eu vou contornar ela... Sem colocar o elástico. Vem aqui, ó. Aqui, eu vou segurar a linha. Vou colocar mais um aqui pra virar e não ficar repuxado. E vou descendo. Agora, aqui, em cada pontinho alto que tem aqui embaixo, olha, eu vou colocar um pontinho baixo. Ó, acabou minha linha. Pera aí, gente. Eu vou emendar aqui e já volto. Continuando aqui, ó. O nozinho ficou aqui atrás, que eu emendei. Gente, pra fazer a parte de cima e a calcinha, vai um novelo e mais um pouquinho, tá? No caso, eu tinha um restinho de linha aqui que sobrou do vestido. Que eu tô usando. Então, aqui, ó. Eu vou contornar até chegar aqui. Aí, eu já volto com vocês. E aqui, ó. Eu tô chegando perto da parte dos pontos altos só da calcinha, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou bem... Aqui, onde começa, ó. Onde começa a baixar. Onde começa a descer, né? Não abaixar. Eu vou colocar o meu elástico do mesmo jeito que eu ensinei lá, ó. Costurando ele aqui. Com costuras de vai e vem, ó. Deixando ele bem firme. Aqui já tá bom. Eu viro assim, ó. E aqui eu dou vários arremates. Aqui. Aqui. Quanto mais firme você deixar, né? Melhor pra você mesmo. Aqui eu posso cortar minha linha, ó. Da... Da costura bem rente. E aqui eu continuo igual a parte de cima, gente. Ó. Segurando o elástico aqui. Né? Vamos terminar aqui, ó. Aqui ainda não começou a parte do elástico. Pontinho baixo, ó. Tá vendo? Contornei toda a parte aqui. Agora aqui já começa a parte do elástico, ó. Você vai segurando o elástico em cada ponto alto. Dois pontinhos baixos, ó. Não precisa puxar o elástico aqui. Vai até a outra parte lá. Aí sim, você puxa. Eu vou contornar o meu aqui. A hora que eu estiver chegando lá pra arrematar o elástico, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui onde eu vou parar com o elástico. O meu elástico tá aqui, ó. E aqui a gente vai dar uma leve franzida, ó. Vai puxando até você ver. Ó. Se tá mais ou menos igual com o outro lado, né? Acho que precisa franzir mais um pouquinho. E aqui, gente, do mesmo jeito, ó. Franzir. Senti segurança no... No franzido, que não vai me apertar e não vai também ficar muito solto. Venho aqui por dentro, ó. O elástico ainda continua aqui pra gente não correr o risco de perder. E aqui eu costuro, ó. Igualzinho que eu fiz do outro lado. E a linha ainda tá aqui, ó. Pra continuar fazendo o pontinho baixo. Ó. E aqui, por dentro, ó. A gente faz ainda uns arremates pra que fique bem firme. Aqui eu já posso cortar, ó. Corto a linha. Corto a sobra do elástico. Você não tem perda de elástico, né? Porque... E aqui eu continuo fazendo os meus pontinhos baixos. Vou subindo, ó. Vou contornando. Agora, aqui, a gente já tá nessa parte da lateral aqui, da parte de baixo, ó. No elástico, hoje em dia, tá tão difícil de achar, né, gente? E... Agora parece que normalizou um pouco essa parte de faltar a mercadoria, de faltar as coisas. Mas, assim mesmo, tem lugar que a gente vai e não acha. Eu vou contornar aqui, a hora que eu estiver subindo aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no cantinho, ó, que tem o ponto alto. Pra virar, eu faço mais dois pontos dentro dele, ó. E continuo. Cada pontinho alto, dois pontinhos baixos. E aqui, ó. Bem em cima onde eu comecei, que eu fiz a parte de cima. Eu faço um ponto, puxo e fecho com baixíssimo. Faço a união dos dois aqui, ó. Corto a minha linha. Arremato bem firme. Aqui eu dou um nó. Vou esconder essa linha aqui, ó. Vai passando por dentro. Estica bem. O trabalho fica bem bonito. E aqui eu já posso cortar. E aí, olha como que fica a lateral, que bonitinha que fica. As duas laterais, ó. Agora aqui, eu fiz um cordãozinho de mais ou menos aproximadamente 60 correntinhas. Aí, cada um vê o tamanho que gosta, quer que fique mais caidinho. O meu fiz com 60 correntinhas. Aí, vocês começam a trançar aqui por baixo. Coloca as duas partes. Uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá. E agora, eu vou fazer um vídeo da calcinha pronta. Tá bom? Gente, fica aí a sugestão dessa videoaula. Dessa calcinha de biquíni. Ela é pra pessoas, assim, mais cheinhas como eu, tá? Que a gente vê muita calcinha aí no... Muitas videoaulas, né? Ensinando calcinha, mas todas muito pequenininhas, né? Então, eu fiz essa aqui mesmo pra gente, que é um pouquinho mais cheinha. Fica bem segura, ó, com elástico nas pernas, em cima. A hora que você coloca, ela fica bem esticadinha, tá? Aqui, se você quiser uma abertura maior, diminui os números de pontos aqui. Eu coloquei 20, vocês colocam 15 pra ficar mais abertinha aqui do lado, se você gostar, né? A minha vai ficar bem fechadinha, assim, ó. Só aparecendo mesmo, só assim, ó, um pouquinho desse trançado. Tá bom? Fica aí a sugestão da videoaula. E eu peço pra vocês, meus amigos, minhas amigas, que se inscrevam aqui no canal, tá? Deixa um joinha aí pra mim. Não esquece de ativar o sininho e colocar todas as publicações, né? Que assim, quando eu postar videoaula, o YouTube avisa vocês. E compartilha aí também, gente, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Dá uma força aí pra mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um e a cada família. Com todas as sortes de bênçãos, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula. Um beijo e até a próxima.